Não vai foco, não se me foge. E já ensinei-lá em casa não faço nada disto. Exatamente. Em casa não fazem nada disto. Dão catequese na região de tempo, num pouco tempo. Eu em casa convido para irem lá pintar. E para quê? Tenho que vir pintar. Mais nada. Mais nada. É um voluntário. Oh Tília, mas tu percebes alguma coisa disso também? Eu não. Quem não percebia, passa a perceber. Agora tiram-se muitos cursos novos. Nós agora temos que aprender a gostar de tudo. Oh Jaime, e tu já não basta ter a mulher para como catequista? E toda a fabriqueira ainda te arranjas tempo para estas coisas? É só uma substituição. Ela não pode bem. Ah é, é substituto. Como comissão fabriqueira, o que é isto? Mas também anda aí o pai de uma catequista. Aonde é? Talvez exatamente. Na outra sala. Anda aí se eu corta. Opa, tenho que acender aqui a luz que eu não estou a ver. Aqui o arame como deve ser. Tem que se dar trabalho. Ah, e aqui não acende. Não acende. E ela as fotografas a filmagem. Isto é o zelo pela casa do pai. É verdade. Mesmo que a casa do pai seja ao lado, a casa do pai é também aqui. Ah tu onde é que eles estão, os outros? Estão ali na outra sala? Hã? Estão ali na outra sala? Estão aqui nesta sala. Estão aqui nesta sala. Aí nesta sala aqui. Estão aqui. Ah o cara comussi. Estão aqui ou? Ela é filha todos bem. Apanha está naně. Estão aqui no ch precipitar. Estão aqui no chão já tem ninguém. E já tem.